Escolinha. Como muitos de vocês aí do canal já sabem, aqui eu estou nos meus domínios. Aqui eu estou em casa. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Moleque, qual vai ser o intuito do vídeo de hoje? Comer alguém no paraquedas, mas... Brincadeira, galera. O intuito do vídeo de hoje parece que ninguém vai cair aqui. Ué, o que está acontecendo? Cudicadela caiu lá afastadão. Os caras estão caindo ali em downtown. downtown parece que é cidade chinesa. Qual vai ser o intuito do vídeo de hoje? Caraca, está muito frio aqui, mané. Qual vai ser o intuito do vídeo de hoje? Passou o cu de cachorro de moto lá na rua. Qual vai ser o intuito do vídeo de hoje, rapaz? Se eu falar de novo isso. Caraca, o intuito vai ser a gente ir atrás da nossa 8X. Da nossa 8X e da nossa AWM. Já teve um vídeo aqui no canal, cara, do Pub de Mobile Light? A primeira vez que a gente conseguiu a AWM com a 8X. Há muito tempo atrás, né? A gente só achava a 8X em bot. Que matava o bot e ele carregava a 8X lá. Não achava normal, não. E aí, o que a TenCity fez? Graças a Deus, implementou ela nos airdrops. Eu só não sei se dá pra achar... Luteando. Eu ainda não vi, né? Luteando. Aí eu não sei. Não sei se dá, né? Tomara que dê. Acho que não dá, não. Diz aí nos comentários. Você já achou em algum loot? Ou só no drop? Comidinho! Game Pedro foi comidinho. Dessa distância não é mole, não, hein? Não é mole, não. E desculpa aí mais uma vez, galera, pelo... Tem outra aqui, hein? Desculpa aí, galera, pela qualidade. Mas, você sabe, né? É o que a gente pode fazer no momento. Calma, Cudi, cadê ela? Dando trabalho pros caras aqui, mano, é no... Na solo. Pô, vou falar sério. No PUBG Mobile Lite, dá pra gente pegar conquistador, cara. Por quê? Por que aqui dá e no PUBG Mobile normal não dá? PUBG Mobile, mano, é 30 minutos de partida, cara. É sem condição jogar 30 minutos. É muito cansativo. Eu acho que até aqui no PUBG... Mano do céu. E... Deu merda. Caralho, quase caiu, mané. O maluco do carro saiu cagado. PUBG Mobile normal, cara, é 30 minutos de partida. Meu irmão, 30 minutos de partida pra tu pegar 20 pontos. É cansativo demais, cara. Aqui é 15 minutos. 15 minutinhos e acaba a partida. Podia até ser menos, velho. Mas 15 minutos eu acho que tá ideal. 15 minutos eu acho que tá ideal. Prum, era o Royale. Agora tu bota 30 minutos, cara. Bota uma pontuação baixinha. Sem condição. Sem condição. E aqui eu senti que é mais... Caralho que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Deixa pra lá. Mas muito obrigado a todos vocês que vem acompanhando o canal. Vem deixando aquele like. Graças a força... A força do povo desse canal aqui. Já conseguimos chegar com uma WM8X. Aí. Caralho. Olha o boneco. Olha o boneco boostando e correndo, mané. E ele ainda corre rápido pra caralho. Parece que ele corre mais rápido com boost. Do que... Quando ele tá correndo normal, sem arma na mão. Caraca. Rilando, tu corre rápido pra caralho. Começou a música lá fora. Caralho. Só falta agora... Essa porra tá saindo aqui no áudio. Vai tomar no olho do cu, cara. Vai se fuder. Vai se fuder. Foi só começar a gravar essa porra. Esse caralho. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Aposto 50 que tá saindo, cara. No áudio. 50. Agora não vai ter como tirar. Vai tomar no cu, cara. Tava um silêncio, mano. Eu falei, vou gravar agora na paz do senhor. Meu irmão, fui ligar, cara. Fui só ligar pro diabo falar hoje, não. Que isso. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Se eu pegar alguém frente a frente, vai dar problema, né? Porque essa M16 só no single. Caralho. Não pegou o tiro, não? Ei! Vai correr, não. Essa WM dá muito, muito dano, mané. Mesmo quando pega no peito. Muito dano mesmo. Tem um cara atirando aqui fora. Agora aqui não tem desculpa, né? Pô, mesmo vale light, todo mundo pode jogar em qualquer celular. Esse jogo aqui vai rodar, cara. Qualquer celular. Talvez não rode a 60, mas a 30 vai rodar, cara. O meu também não fica a 60, cravadinho. Vou pegar aqui a automática, porque eu tinha que dê merda. O meu também não fica, mané. 60? Não sei se é porque eu tô gravando. Pode ser. Eu só sei que não fica. Depois eu vou testar gravar no PC. Mas aí vai ficar sem áudio nenhum, mané. Se eu passar imagem pro PC aqui. Eu ainda consigo gravar um pouquinho do áudio. Dá pra você escutar aí bem baixinho, porque grava pelo alto-falante do fone. Aí sai um pouquinho do áudio. Gambiar nível hard, né? Caraca. Que isso, mané? O maluco parou no tempo ali? Tem que ser assim. Se pegar a CC linda, hein? Cara, acabou de derrubar ali o maluco de ump. Vai ficar com essa ump aí, ô? Cu de cachorro. Fazendo gracinha de ump? Caralho, tomou demais. Vai cair. Caraca, meu irmão. Aí buga demais, cara. Quando o cara tá passando de carro. Mas dá pra derrubar, dá pra derrubar. Vai cair. Esse cai. Esse não teve como. Tem um esqueminha, cara. Pra tu conseguir cravar quando o cara tá passando de carro. Nó, mentira. Ih! Tá pulando aí, perereca? Pula, perereca. Vai lá, vai lá. Vai no drop. Vai, bebê. Isso, isso. Agora sai do carro. Isso, vai. Toma. Ih! Ih, não sabe de onde veio o tiro. Ih, tá perdido. Caraca, meu irmão. Tô acabando com o jogo. Só com a... Olha lá. Quando o cara deita, mano. A mira não crava, ó. Olha lá. A mira não crava. Olha o Bunco. Bunco. Bunco tomou no cuco. Caraca, a WM é muito boa, mano. Cê é doido. Cê é doido. Cê é doido, filho. Rapaziada, eu acho que a gente já atingiu. Não, tenho quase certeza que já atingiu. Vou postar só amanhã o vídeo. Então, certeza que a gente já atingiu aí 375 mil inscritos. É, moleque. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. A gente tem conseguido crescer aí. Tem conseguido voltado a crescer no YouTube. Mesmo sem estar gravando Free Fire, né? Porque é o jogo do momento. E tá todo mundo gravando. E geralmente é muita criança que joga. E aí o pessoal... A galerinha que só joga Free Fire. Obviamente, se você só joga Free Fire, você vai querer assistir vídeos de Free Fire, né, cara? Eu acho. Não todo mundo, né? Porque muita gente no meu canal aí só joga Free Fire, mas assiste os vídeos aqui no canal mesmo assim. Então, mas a maioria não, né? A maioria joga Free Fire e ela vai querer assistir quem estiver jogando Free Fire, né? E aí eu não jogo Free Fire. E, cara, consegui crescer, cara. Tu tem no canal de jogos mobile. Consegui crescer. Sem jogar Free Fire, caralho, tem sido um milagre, irmão. Um milagre. Deus falou. É contigo, meu parceiro. Vai que é sua. Você tá ungido pelos deuses do PlayerUnknown's. Só correr pro abraço. Escreve seu nome. Voa, garoto. Como eu digo nas gameplays de Speed Drifter que tá faltando no canal. Voa, moleque. Voa. E aí, Pubs Mobile Lite é um jogo aí que eu acho muito bom, sabe? Mesmo com essa mecânica de mira cravada. Vem, cu. Vem, cuzão. E ela? E ela? Tá querendo me fuder? Toma aí, ó. Toma aí, ó. É muito bom. É muito bom. Ah, o boneca tentou me tontear, mas caiu na minha trap, né? 18 kills já. Tá bom. Vamos passar de 10. E o que eu tava falando? E é difícil, mano. Eu cresci, assim... Praticamente impossível, cara. Eu tô conseguindo crescer na plataforma, com jogos de celular, sem tá gravando Free Fire. Poucos canais estão conseguindo crescer aí. Pubs Mobile ainda dá muita view no meu canal, mas graças a vocês também, vocês que curtem o apoio. Mas já é um jogo que não tem mais crescimento, né? Mas o pubs de Mobile Lite... Ih, caralho. O cara tá... Caraca, mas é uma raça de tiro, mané. Mas o pubs de Mobile Lite é um jogo que eu acredito, mané. Que eu acho que pode crescer. Dá uma, já puxa. Cravou, já era. É assim que faz, galera. Tá gostando? Ó, ó lá. Ó, dá uma... Dá um tem, puxa e tem, 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 foi. Agora, faltam mais dois pra gente fazer 24 killzinha bonita. E só mais um. É, mais dois. Ah, morreu fora do gás. Mais um. Morre no gás. Ah, morreu no gás. Ah, era pra fazer 24 kill, mané. 22, galera. É isso que acontece quando a gente pega a WM-8X. É isso que acontece. É disso que eu tô falando. Então, muito obrigado, galera, pelos 375 mil inscritos. 75, é. Se você gostar, e for só a primeira vez aqui, ou você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Mas se inscreve se você gostar. E não esquece de deixar aquele like pra gente. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.